Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Modelagem de Costura Objetiva. Hoje eu estou liberando para vocês um e-book que eu fiz, que são 10 passos para montar o seu pequeno negócio de costura ou uma pequena confecção. Muitas pessoas me procuram, querendo saber informações a respeito disso, porque eu já trabalhei por mais de 10 anos numa confecção, fazendo a parte de modelagem e de ampliação. Então, muitas pessoas me procuram, me perguntando, muitas pessoas querem montar o negócio, mas não tem essa informação, às vezes nunca soube lidar, nunca tem noção de como funciona uma confecção. Então, eu fiz esse e-book mostrando os 10 passos para você montar, o que você deve fazer, o que você deve observar. O e-book está bem detalhado, os 10 passos principais que você deve saber. Muitas indústrias, uma em cada quatro empresas, segundo dados do Sebrae, fecha nos dois primeiros anos, muito por falta de informação, muito mesmo. As pessoas às vezes pensam em montar o negócio, mas elas não buscam primeiro essa informação de como fazer. Isso é muito importante, porque às vezes você começa e no decorrer de você estar com a sua confecção, você passa por muitos períodos que você não sabe o que fazer. Às vezes não faz economia, por causa de forma de conhecimento mesmo. Então, tem certos processos, coisas que você aprende e vai conseguir ter um preço diferenciado para concorrer, porque a gente sabe que a concorrência é grande em todo tipo de mercado que a gente for trabalhar. E na costura não é diferente. Então, muitas pessoas têm vontade de montar, por exemplo, de trabalhar com jalecos, fazer jalecos para vender, que é uma coisa que dá um bom rendimento. Às vezes, montar uma pequena loja, por exemplo, de roupa evangélica, ou de modinha, ou mesmo fabricar uniformes. Tudo isso você precisa de ter uma estrutura, você precisa de buscar informações para conseguir fazer. Por exemplo, o caso da ampliação. A ampliação é uma informação que você precisa ter, você precisa saber ampliar os moldes, porque mesmo que você faça uma boa modelagem, experimente, faça todo o primeiro processo. Se você não sabe ampliar, você vai ampliar da forma errada e os tamanhos maiores não vão servir, não vão ficar legal. Você vai desperdiçar o seu material e vai dar prejuízo. Então, todo o processo você precisa de conhecer, ter essas informações para você sair em conseguir sucesso no seu empreendimento. Então, nesse e-book eu estou mostrando esses 10 passos, que são muito importantes mesmo. Está lá na sequência certinha, um depois o outro, o que você deve fazer. Então, é uma informação muito importante. E está também oficialmente aberta as inscrições para o curso Ampliação Objetivo de Móveis. Nesse curso, eu ensino a parte de ampliação dos moldes, de todos os tipos de moldes. Com o conhecimento adquirido, você vai conseguir ampliar qualquer tipo de molde que você quiser. Pode ser calça, blusa, vestido, saias, blazer, qualquer tipo de molde que você quiser. Porque são técnicas. Através dessas técnicas, se você aprender onde e quando aumentar, você consegue adaptar para qualquer modelo que você quiser. E o link para você conhecer mais sobre o curso está no e-book. No final do e-book, nós vamos deixar também aqui no YouTube, nós vamos deixar o primeiro comentário na descrição do vídeo. No Instagram, nós vamos deixar na bio. E no Facebook, nós vamos deixar no primeiro comentário. Certo? Então, você pode baixar o seu e-book, olhar todas essas informações, clicar no link, conhecer o curso. Entra em contato com a gente, se você tiver alguma dúvida, se esse curso vai te ajudar ou não. Além das informações sobre ampliação, eu estou disponibilizando outras informações que são bônus a respeito dessa parte do seu próprio negócio. Porque eu acho que não adianta fazer um curso somente de ampliação, porque a pessoa não adianta saber só ampliar. Ela tem que ter conhecimentos, no geral, sobre uma pequena confecção. Como que deve fazer, como que deve economizar tecido, ter um preço para concorrer com as outras empresas. Então, tem muitas informações que eu posso ajudar você nesse empreendimento. Tá certo? Então, eu vou deixar os links aqui para vocês. É só você clicar, conhecer. Tem também, eu vou deixar aqui no vídeo, né? Abaixo do vídeo, o número do nosso telefone de WhatsApp para você falar com a minha equipe. E saber mais informações, se esse curso é para você ou não é. Tá certo? Tem a página também que você vai olhar. Tem um vídeo para você ver todas as informações. Tá certo? Então, baixe logo o seu e-book. Dá uma olhada. Veja, tem muitas informações importantes lá para você. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.